Fala aí galera do canal Tecno Tutoriais, Charles aqui novamente para vocês daquele jeito. Rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer a troca aqui da tela touch, como você pode ver a bicha tá toda bagaçada, e do display desse aparelho aqui que é o que? Que é o Samsung GT-S7392L, tranquilo? Então foca aqui na bancada que vai ser mais um galera, mais um celular consertado pela Tecno. Foca aqui que nós vamos resolver esse problema gravíssimo. Então galera, vamos lá para a gente desmontar esse aparelho aqui, retira aqui a parte de trás, retira todos os paráforos dele aqui, e você vai vir aqui com o cartão ou com a espátula e vir aqui nas laterais dele aqui, forçando, que ele tem apenas trava nas laterais, tranquilo? Então vem aqui, força aqui no canto também, aqui na parte de cima dele. E aí galera, como vocês podem ver, já soltou o módulo dele, essa parte aqui a gente deixa de lado, retira aqui o flex do display na placa, como vocês podem ver aqui, retiro ele, e retiro aqui a placa. Como vocês podem ver aqui, tirei a placa, deixei ela ali no cantinho, vem aqui, tiro essa mini proteçãozinha, para eu poder vir aqui galera, e destravar aqui a caixinha do nosso touch, beleza? Aqui eu estou tirando o touch, retirei o touch, o touch aqui já está solto, e o display também já está solto, correto? Então a gente vai ter que aquecer aqui um pouco, para poder retirar os dois, vamos lá né? E aqui galera, você só vem aqui com ar quente, joga ele aqui por cima, para poder soltar aqui a cola das laterais. Como vocês podem ver aqui, essa tela está bem quebrada, então eu vou estar utilizando aqui uma luba, né? Para não correr o risco aí de cortar a mão, cortar o dedo aí, e aí tem algum problema. Então eu vou vir aqui com o cartão na lateral, para a cola se soltando, podem ver? Soltando, belezinha. A tela saiu completa, está bastante deflagrada né galera, como você pode observar aí, já acharam aqui no canto. E para tirar o display aqui, geralmente galera, como esse aqui já está queimado né, então eu posso dar um calor aqui por trás, somente para soltar a cola que fica atrás dele ali ó. Dá um toque aqui ó, nessas partes dele aqui ó, atrás mesmo, pode ver aqui ó, ele vai saindo. E aqui galerinha, eu vou fazer uma limpeza com álcool isopropílico nessa peça, e já volto para vocês aqui. Então galera, agora a gente vai colocar aqui a tela né, é bastante simples, deixa eu só passar um pouquinho de cola, eu vou estar utilizando aqui a B7000 né, aqui nas laterais um pouquinho, somente galera, para o display não soltar né, que ele corre risco de soltar aí com o tempo. Passei aqui um pouco de cola, agora eu venho aqui ó, com o meu display, coloco ele. Lembrando né galera, você tem que testar o display antes, esse aqui no caso eu já testei ele. Quando vocês verem que a tela já está bem fixa, você vai vir bem aqui galera, no cantinho e retirar o plástico original da tela. Aqui ó, você pode ver ó, está zerada a tela. Agora a gente vem aqui né, e retira aqui da nossa tela touch, o plástico também, ou seja, aqui a gente tem aquela dupla face. Galera, se você não sentir firmeza nessa dupla face, você pode arrancar ela e passar a B7000 tranquilo. Só que desse modelo aqui, eu acho bastante forte a dupla face, por isso que eu estou colocando ela direto, não estou passando a B7000. E aí ó, você encaixa aqui né, o touch, passa aqui o cantinho do touch, passa o fiozinho dele aqui. Ajusta ele aqui com o alto-falante né, de cima. E vem descendo aqui levemente. Encaixa aqui o cabo do touch. Fecha aqui né, a gavetinha dele, que ele tem uma travazinha que tem que ser fechada. Fechou a trava aqui, coloca a proteção. E coloca o botão aqui normal, sem problema nenhum. Encaixei o botão aqui já ó, você pode observar. Agora eu venho aqui, repito o processo, coloco a placa, fixo ela bem. Engato novamente aqui o display. Beleza, coloca a tampa traseira dele aqui ó, lembrando né, que esse módulo ele é simplesmente fixado, não tem segredo. É só travas, correto? Não tem nenhum tipo de cola aqui, somente travas. E aqui galerinha ó, o celular já está 100% aí com a tela trocada, um processo bem simples né. Aqui agora é só eu parafusar aqui os parafusos e colocar a tampa traseira. Eu vou ligar ele aqui para certificar para vocês que ele está funcionando. Pode ver aqui ó, vou apertar na lateral dele. Pode ver o símbolo da Samsung. Vou retirar aqui ó né, a nossa proteção. Emitindo som. Ok, só vou tampar a cara aqui das pessoas. Olha aí ó, e como você pode ver galerinha ó, o celularzinho está só o ouro. Ó, aplicativos aqui ó, tudo belezinha a câmera dele. Olha aí moleque. Ah é, está no vídeo ó, está gravando o vídeo. Rapaziada, então o vídeo de hoje aí foi esse. Pode ver aí ó, mais um aparelho celular consertado pela Tecnol. Tranquilo rapaziada? Então o que vocês vão fazer agora? Você vai dar o like aqui no vídeo, fica desse lado aqui né. Clicar no joinha para nós, vai desse. Caramba, não sei, não tem como. Pura bucha. E aí rapaziada, vocês irão acessar o site tecnol.com. Seguir a gente lá no Facebook galera. E seguir nós lá no Instagram, beleza? Tecnol, é tudo barra Tecnol. É tudo facinho, não tem segredo. Então rapaziada, vou finalizando o vídeo por aqui. Tecnol Tutoriais, é nóis galera. Fui!